O que é que foi isso, Pedro? Seria uma cena. Eu acho que está bem. Será que se nota o meu moreno? Nesta altura não se nota por estar preto e branco. Nesta altura eu meto sempre o preto. Não, vou pôr agora há cores. Ok. Só para... Notas alguma coisa? Eu acho que se nota. Também se nota. Estás mais assim... Rosadinho. Com uma cor mais... Torradinha. Cor de pessoa saudável, não é? Tirámos a pulseira e nota-se. Nota-se um nada. Nota-se que tivemos aqui uma pulseira durante 15 dias. Pronto. Bem, pessoal. Olá, eu sou o Pedro. Eu sou o João e nojo. E nojo. Começamos bem. Começamos bem. É um nojo eu começar a ouvir assim. É. Sabe porquê? Porque eu já não sei o que é que é que está neste sofá. Não, nós já devemos fazer vídeos. Resumindo, eu sou o João e hoje... Já me ia sair também. Vamos estar a falar sobre a nossa viagem ao México. Assim um Q&A que vocês fizeram no Instagram. Nós agora estamos muito ativos por lá, por isso sigam-nos. João.carocoroa. Pedro.carocoroa. Nós vamos tentar daqui para a frente envolver-vos sempre a nível de escolhas no nosso Instagram. relacionado com vídeos que vamos estar a gravar num momento. Por isso sigam-nos que vai valer muito a pena vocês seguirem-nos por lá. Queremos casar muito o Instagram e o YouTube, cada vez mais. Por isso, quem está aqui a seguir no YouTube, que vai seguir também o Instagram, vai valer a pena. Vai valer mais uma pena. E então, não sei se é isto aqui de paraquedas, mas nós estivemos no México durante 15 dias, colocamos dois vídeos aqui no canal, colocamos algumas fotos no nosso Instagram. Por isso, sim, estivemos lá e vocês fizeram muitas perguntas. Vocês são muito curiosos. Mas bastantes. Bastantes. E eu dividi em categorias. Ah, eu não vi as perguntas. O João é que viu as perguntas, por isso eu vou ser surpreendido porque, opa, eu gosto de ser surpreendido. Pronto. E vamos fazer uma coisa diferente a este vídeo. Se repararem na descrição, ou quem está assim a ver no computador, já percebeu que o vídeo está dividido por pedacinhos. Ai que bem, estamos next level neste vídeo. Se vocês quiserem ver as categorias, nós temos aqui divididas no vídeo, como o hotel, o voo, excursões, tudo mais. Tipo capítulos. Capítulos. Podem ver na descrição e escolher o que querem ver. Isto quase parece um episódio da Netflix. Netflix, topa-nos. Dar cada vez mais a vocês. Mais a quem está desse lado. E vocês podem dar a nós é a subscrição. É sim senhor. Nós estamos ali empancados nos 67. Estancados mesmo. Os 70 não querem chegar. Não querem. E os 100 ainda... Vamos chegar. Então, vamos avançar para as perguntas, senhor João. Opa. Temos aqui várias. Primeira categoria é avião barra viagem. Ok. E a primeira pergunta é da Laura Sargo, que perguntam. Como correu a viagem de avião? Entre parênteses, duração, etc. Beijinhos. Beijinhos, Laura. Beijinhos, Laura. E beijinhos para a Madeira. A Laura já nos acompanha há muito tempo. Por isso, beijinhos. Espero que seja tudo bem contigo. Ora bem. Como é que correu a nossa viagem de avião, duração e tudo mais? Nós fizemos escala em Madrid. Ou seja, fizemos Porto-Madrid e Madrid-Cancún. A viagem para lá foi horrível. Para lá... Atenção. Foi horrível. Madrid-Cancún. Madrid-Cancún foi horrível. Péssimo. A viagem parece que durou 20 horas. Foi terrível. Eu estava tão saturado que eu nem falei que as pessoas estavam ao meu lado. Eu já não aguentava. Eu parece que fiz a viagem volta ao mundo. Foi mesmo... E foi geral. Para vos enquadrar, nós fizemos uma viagem de 45 minutos Porto-Madrid, fizemos uma escala lá e depois fizemos 10 horas e meia de avião até Cancún. Não me pareceu 10 horas e meia, pareceu 20 horas. Foi horrível. Foi um voo que nos gostou. Olha, foi a viagem que mais me gostou a nível de... Foi complicado. Mas como era? Vamos para a festa, a gente ainda foi. Mas foi muito cansativo, mas valeu a pena a gente. Para cá, como viemos de noite, eu vim a dormir a viagem toda. Parece que foi muito mais rápido. Sim, a viagem de regresso foi tranquila. Ah, por causa da rotação da terra, a viagem é mais curta. Em vez de 10 horas e meia, foram 8 horas e meia que para mim passaram assim. Assim, assim. Viemos a dormir o tempo todo. Dormir. Era de noite a viagem e fez-se muito bem. E perguntaram preços. Quem é que perguntou? Preços, muita gente perguntou. Por isso eu não escolhi o nome porque preços é uma coisa que muita gente perguntou. A viagem ida e volta ficou 750. Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Por pessoa ida e volta. Foi carote. Foi carote. Nós queríamos muito ir ao México. Era o sítio que eu estava assim no meu top. Por isso estou muito feliz e valeu a pena. O segundo tema é Covid, restrições, segurança. Ok. E temos aqui uma pergunta da Sacramento perguntou. Acharam o sítio perigoso? Não achei. Não achei o sítio perigoso. O hotel estava a 30% de capacidade. Sim, sim. E a zona que tinha mais gente era nos buffés. E nos buffés não usávamos luvas de plástico que eles fornecem. Eles tinham muitos cuidados com luvas, máscara. Mesas distanciadas. Tudo se infectado. Por isso sentimos quase, às vezes, sozinhos no hotel em algumas partes. Admito que me estava a sentir mais seguro lá do que propriamente aqui. Nós cá estávamos fechados a sete chaves em casa a rezar que a gente pudesse ir. A próxima categoria é sobre o hotel em si. E a Rita Oliveira perguntou como é que foi o hotel. Fale-lhe sobre o hotel. Parecia incrível. Aquilo é o Grande Bahia Príncipe da Riviera Maia. Ou seja, fica na Riviera Maia perto do Playa del Carmen. E dentro daquele hotel tem muitos hotéis. É o Tulum, o Akumal, o Coba e o Siang Khan. Nós tínhamos a possibilidade, porque tínhamos um pack que podíamos estar em todos os hotéis. Por isso, nós fomos aos hotéis todos, aos restaurantes todos. Mas o hotel em que nós estávamos a maior parte do tempo era o Akumal. Que era o que nós mais gostávamos, por causa das piscinas e da praia perto. E é um hotel que nós recomendamos. Achámos espetacular. A zona da piscina, para nós, é a nossa preferida. Tem a praia mais gira. Ou seja, de todos o Akumal, a nível de condições, eram mais fixos. Era o que nós mais gostávamos, sim. Se bem que o Tulum... Foi renovado. Foi tudo renovado. E a nível de quartos, é o mais bonito. Outra pergunta feita por várias pessoas, mas eu escolhi aqui a Vera Inês. Ela perguntou se era tudo incluído. E sim, nós quando vamos... Era, era. Era. E se calhar é que nos... Mais valia não ter sido. A balança deu-me um susto. Um susto em 2022, foi quando eu cheguei a Portugal e me peguei. No interesse, sim. Mas era tudo incluído. Era as bebidas, era a comida, era... Olha, era um forro ao badó. Um forro ao badó. Tinha lá restaurantes 24 horas abertos. Tinha um restaurante que é o Food Truck, que é literalmente um Taco Bell. Não tenho palavras. Gratuito, em que tu pedes tudo o que tu quiseres. Quesadilhas, tacos, burritos, nachos, cookies, brownies, hambúrgueres. Hambúrgueres. Gente, não nos julguem. Olha, não. Foram férias. Vacacionas. A gente agora... Já estamos em dieta. Já estamos em dieta. Mas sim, era tudo incluído. Comida, bebida, bebidas alcoólicas, sumo, tudo incluído. Tudo, 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 tudo. Tudo o que a gente tem em direita. Se tivermos direito a tudo. Temos direito a tudo. Outra pergunta feita por muitas pessoas é o preço do hotel. Nós, como fazemos parte de membros do hotel, porque nós gostamos muito daquela cadeia de hotéis, nós temos uma tarifa um bocado mais baixa. Por isso, a nós, as duas semanas, ficou-nos um bocadinho mais baixo do que o preço normal. Ou seja, ficou-nos por volta de 1.100, 1.200. Sim. As duas semanas, porque lá está, somos membros. E quem não é membro paga, se não estou em erro... Não tenho certeza. 1.800... Pronto. Ainda assim... Não os queremos enganar. Não queremos induzir em erro. Nós sabemos o que nós pagamos, não sabemos quanto é que os não membros pagam, mas sei que há uma diferença, senão não justificaria ser membro. Sim. Por isso, nós, acho que tudo, o pacote todo ficou perto dos 2.000 euros. O voo e hotel ficou à volta dos 2.000 euros. Sim. Ok, agora a categoria de comida e bebida. Pedro. Aí há uma categoria só disso. Ah, sim senhor. A Luísa Semedo perguntou, e já começa bem. Os intestinos adaptaram-se bem à comida com picante ou foi complicado? Foi complicaaaaaado. Foi complicado? Podes-vos dizer que quase toda a gente teve pelo menos um probleminha? Um problema. Intestinal. Durante aquela viagem, porque... Gente, é muito picante com a comida deles. E eles metem muita especiaria, muita coisa. Imaginem eu a comer aquilo todos os dias. Cheguei a uma altura que foi complicada. Mas não vamos falar muito sobre o assunto. Não, 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 não. Porque não é... Não. Eu não sei onde ler este handle, mas é strw.hobi. Ok. Perguntou qual foi a comida que mais gostaram. Que mais gostaram? E assim, vamos falar de comida, se calhar mexicana, não? Quezadilhas. As quezadilhas são muito boas. E os burritos também são muito bons. E os nachos também são muito bons. Ah, e o guacamole deles. Ah, e o guacamole. O guacamole deles é incrível. É sempre fresquinho. É incrível. É incrível. Olha, gostei. E se falarmos de bebida? As tequilas deles, meninos? Tequila Sunrise. O nosso coquetel preferido foi tequila Sunrise. Olha, e encaixa na pergunta seguinte do Nuno Camacho, que foi quem bebeu mais? Foi o João. O João levou a camisola amarela nestas férias. Ai, não sei. O João bebeu. O João bebia a qualquer altura, do dia. Eu estava de vacaciones. Eu estava de vacaciones. O bar abria às 10, eu estava lá às 10. O bar puxava às 6, eu estava lá às 5, e isso quanto é 9. Eu perguntava-vos como é que vais beber agora? Sim, vou beber agora. O João... É quando me sabe melhor beber. É de manhã cedo. Eu não sou a pessoa que bebe quando está cá. Eu não bebo as refeições. Nós não bebemos. Não bebemos cerveja. Mas quando estávamos vacaciones. Lá, puxava mais. Uns coquetelizitos, minhas margaritas. Uns coquetelizitos, a gente bebe. E como era tudo incluído? Pronto. Nem tinhas pegado a carteira. É só mostrar a pulseira e tá. E toca a andar. Por isso isso sou. Ajuda. Ajuda a tudo mesmo. Ajuda. A próxima categoria é os passeios e excursões. E como muita gente perguntou sobre isto, eu não escolhi assim um nome específico. Ok. Mas houve assim uma pergunta em comum, que é o que é que foram visitar. E nós fomos a 3 sítios principais. Sendo que o João já tinha ido lá várias vezes, então nós não quisemos repetir muito os sítios que o João já tinha ido. Eu também não me importava, porque todos os sítios que eu ia eram sítios novos. E eu tenho intenções de voltar lá, por isso. Sim. Fomos a 3 sítios principais. O primeiro foi a Playa del Carmen, que é a cidade mais próxima do hotel onde estávamos. Que é uma cidade muito bonita. E vocês subiram o vídeo do McDonald's, acabaram por ver um bocadinho. Fomos também a outros 2 sítios. Um deles eu já tinha ido, que foi ao Parque Xcaret, que é incrível. Adorei a Xcaret. Gente. É um parque natural lindo. Lindo. Nós vamos mostrar aqui umas imagens. Nós gravamos tanta coisa no Xcaret que tínhamos que mostrar. Vamos mostrar-vos agora. O autocar é muito giro. Nós adoramos o autocar e a viagem é muito rápida. Leva-nos diretamente ao Xcaret. E no Xcaret é difícil escolher o que ver, porque há muita coisa para fazer, por isso temos de ser estratégias no que escolher. Uma das coisas que mais gostamos foi os rios subaquáticos. Adorámos. É muito giro mesmo. Há vários rios, tu podes escolher vários. E eu estava a pensar, onde é que está o meu telemóvel? Então, pequenita sereia. Só uma sereia. Uma sereia. Não é nada fácil. Fécil. Nada fácil. Duas patas às chocas, olha. Duas patas às chocas. Ai, 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 ai. Vai ajudar aqui. Ui, 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 ui. Olhem para aqui. Nada é na minha direção. Para lá nestes rios tens ainda piscinas naturais e uma praia linda que podes visitar no Xcaret. O que não falta no Xcaret são animais. Podes ver imensos animais, tens o aviário, podes ver borboletas, papagaios. Tartarugas, desde bebezinhas até adultas. É incrível, é lindo de se ver. Golfinhos, podes nadar com os golfinhos. E no final do dia tens um espetáculo às sete horas, que está incluído no bilhete, que é o Méstico Espetacular, que é incrível. Qual é o espetáculo que conta a história toda do México. E vale mesmo, mesmo a pena. Mesmo muito a pena. Eu adorei. Fiquei a saber imenso sobre a história do México. E o final é só. Lindo. Hoje recomendo os Xcaretes. Xcaretes paga-se. É carote. É, mas vale muito a pena. Mas vale muito a pena. E o último sítio que nós fomos foi, como eles dizem, Olbos. 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 Que é assim uma zona mais para norte do México. Uma ilhinha. Que é muito bonita. Sim. Que nós fomos. Mas não adorámos. Não adorámos porque acho que escolhemos mal o sítio da ilha para que fomos. Exato. Nós só tínhamos assim uma tardezinha lá. Então a gente foi para um sítio e depois já não dava para ir-me a ver mais nada. Aquilo tinha vários pontos. Nós, como não tínhamos muito tempo, fomos para um ponto. Fomos para a Playa Cocos. Não era? Gostámos, mas não adorámos. Muito paradinha. Aquilo era a água muito baixinha. Tu caminhavas literalmente 500 metros. A água andava descendo pelo tornozelo. É. Mas pronto. Que era uma praia bonita. Era... Sim. Gostámos. Estivemos lá de molho duas horas. Mas não foi. Acho que é um sítio giro, mas se calhar ir com mais tempo e com mais pesquisa. Acho que nos faltou ali um bocado pesquisa. E passamos para a última categoria, que é a categoria random. Em que vocês simplesmente fizeram perguntas aleatórias sobre a viagem. A primeira foi da Raquel Santos, ou da Daily Caracoroa. Sim. E perguntou, qual foi o momento mais engraçado das férias? Ah tá. Eu tenho um. Eu tenho um. Não sei se posso dizer. Acho que pode dizer mesmo que eu. Ora diz tu. Mas não temos que dizer o que é que foi. Não? Não. Então diz. Foi... Nós sincronizámo-nos com a coluna do bar. Tipo... Estão a ver tipo os apanhados. Estão a ver... Pronto, os apanhados. Memes portugueses do bom. Pusemos memes portugueses aos berres. Na coluna do bar. Na coluna do bar. E os americanos e todos estavam tipo assim. E nós simplesmente não nos sincronizámos. Os funcionários estavam assim. A tentar tirar. Como é? Quem é que pôs isto a dar? E era um pronto. E nós só nos ríamos. Tipo, quase a chorar. Era um vídeo muito conhecido português. Podem tentar adivinhar aqui nos comentários. Se perguntar qual é que era. Qual é que era. Mas era muito peculiar em termos musicais. E eles ficaram chocados a olhar. Para ir uns para os outros. Mas foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Outra pergunta. O Rafael Pereira perguntou qual foi o maior imprevisto da viagem. Posso falar da quantidade de coisas que eu perdi nesta viagem? Ah, olha. Olha, é interessante. Eu sou uma pessoa que nunca perco nada. Não, não posso dizer isso. Porque eu nunca perco nada. Eu fico... Eu fico horrorizado de perder coisas. Fico enervado. Fico mal-humorado. Ah, ele fica com umas trombas. Ele fica com umas trombas. Ele perdeu um chapéu de 2 euros da Primark. Mas vou... Mas eu não queria. Eu gostava mesmo do... E ficou de trombas o dia todo. Não. Foi só o boné. Vá lá. Primeiro, eu perdi um colar do João. O meu colar antigo antes deste. Lembra-se o que eu usava sempre em todos os vídeos? Perdeu esse colar. Fiquei... De coração partido. Perdeu. Perdi o colar do João. Pronto. Fiquei arrasado. Depois perdi o boné. Que era o meu boné preferido das férias. Perdi-o. Como eu costumo dizer. As minhas sapatas para andar no mar. Porque o mar tem muitas pedras. Recomendamos. As praias lá têm muitas pedras. Nós recomendamos comprar-lhe antes. E agora eu perdi mais. Foi só isso. Graças a Deus. Não perdeste nenhum telemóvel de nenhuma câmera. Acho eu. Entretanto vou perceber que alguma coisa me falta. Acho que rachaste o ecrã do... Não foi o do telemóvel. Mas foi o vidrozinho que se põe por cima. Sim. Rachou em 4 ou 5 sítios diferentes. Mas é para isso que nós temos proteção no ecrã. Há ver proteção do ecrã. Se não. O iPhone novo do pelo. Pronto. Isto foi os maiores impedidos. Foi eu perder coisas durante as férias todas. E pronto. Não foi fixe. E para terminar temos uma pergunta do Francisco. O que Portugal podia copiar do México e trazer para cá? Eu tenho aqui uma coisa muito específica. Nós quando fomos aos carete visitamos um cemitério típico mexicano. Claro. Não tinha... Eram todas falsas as campas. Mas eram a imitar campas verdadeiras. E acho que eles têm uma forma muito bonita de ver o fim de vida. Tão bonito. Ou seja... Eles celebram o fim da vida. As campas... São lindas. Humorísticas. Coloridas. Repletem a personalidade da pessoa. Eles celebram. Eles celebram a vida. Sem dúvida que trazia isso para cá. Não choram de tanta morte mas celebram a vida. Eu achei isso lindo. Valeu-me mesmo, mesmo, mesmo a pena ter poupado para ir e ter ido lá. Porque eu já queria há tanto tempo. Acho que era aquela cultura que eu queria mais conhecer. Aquele país que eu muito gosto. Valeu-me muito a pena. Valeu-me muito a pena. Recomendamos fazerem essa viagem. Não tem que ir 15 dias. Basta ir em 7 dias ou 10 dias. É uma cultura linda. Com comida incrível. Pessoas maravilhosas. E chegam com um bronzezinho. E chegam recarregadas. Estamos aqui cheios de força. Por isso, malta, temos aqui o cara coroa. Nós viemos do México ready. Com uns killings a mais. Mas cheios de energia. Já estamos em dia. Preparem-se para o cair bem. Obrigado por estarem desse lado. Subscrevam-se para estarem subscritos. Para acompanharem aqui a nossa viagem. Que vai ser este 2022. Vai ser uma loucura. Uma loucura. Obrigado a todas as pessoas que comentam. Nós damos sempre muito valor aos comentários. Tentamos responder. Às vezes demoramos um bocadinho. Mas respondemos a todos os comentários que vocês fazem aqui no Youtube. Por isso, se quiseres comenta. Mandeiras México. É. Outra vez. Mandeiras México. Obrigado. E já sabes. Na dúvida. Atirei a moneda. Tchau.